Oi, 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 tá começando meu brindão, vou mostrar minha versão pra vocês, eu invertei moda gente, arrumei um ajudante pra mim, o que que vocês acham? Vamos ver se vocês vão aprovar, ok? Vou mostrar pra vocês, olha lá, olha lá que seu Marcos mandou pra mim, olha, 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 o carrossel de espetinhos galera, amei, aqui é meu fogão de lenha, aqui é minha churrasqueira, eu vou ver se eu consigo adaptar ela aqui dentro É bonita, é boa, muito legal, recomendo, tá recomendado, quem quiser comprar pode comprar, viu galera? Vem quatro espetos, ela é giratória, você põe ali, né, porque aqui em casa é só eu que faço churrasco, ninguém gosta Então pra mim isso aí vai ser um ajudante, né? Amei, viu seu Marcos? Aí nós tá aqui, ó, tomando uma esqualzinha, uma saladinha, uns palitinhos, tem um temperinho aqui que eu fiz A minha piscina tá lá, popa, popa, meu bebê tá aqui, né, bebê? Ele também tá de boa, com a minha churrasqueira, meu carrossel de palitinhos, fiz de tudo ali Fui pão, fiz queijo, fiz linguiço, fiz capta, que eu mesmo fiz Porque eu mesmo gosto de fazer a minha carne Não gosto de carne comprada temperada, então eu mesmo tempero Bonita, galera, vocês gostaram da minha churrasqueira? Linda, né? Beijo pra todos Eu dou um abraço pro meu bebê, beijo Tchau, galera, beijo Quer dizer, vocês vêm comer um churrasquinho comigo, ok? Tá tudo bagunça, minha parceira tá ali, né, gente? Mas tá aqui de boa